. 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 e o lag felizmente eu fico muito pulo quando pega um carregador, con cuidado já peguei uma Spazinha delícia o cara já fica mais animado Parece que ficou mais rápido pra pegar o loot no chão, é isso mesmo? Tá, mais rápido. Você não precisa nem parar, é só sair apertando e não é andando. Gente, esse aqui veio no padrão de qualidade, hein? FIFA mesmo. Só uma por causa, porque essa aqui que eu tô... Padrão FIFA, então tu tá fudido, mané. Tá fudido nada, FIFA nem posto pra agnestar foda-se pra aí. Não é isso? Padrão FIFA, mané. Tá louco, tio. Dá pra pôr mira nas... É, depois que eu fechei lá o Skype, ele não tá bugando mais. Depois que fechou o Skype? É, lembra que ele ficava... Ele ficava... Ele mutava sozinho. Ah, ele foi que você... Porque ele não fechava aquela linha do Skype. É um gênio esse moleque. O moleque é um gênio, tá ligado? Eu sou... Ainda bem que vocês sabem que eu sou inteligente. Você é porfa... O bagulho fica segurando o plano ali... Tentando subir em cima das outras ações e o bicho tá do... Eu tive que perguntar, bicho, tu faz tal coisa? Véi, Dead tem problema, cara. Eu tava nessa casa e o bicho já veio pra cá, mano. Mentiroso! Puta que pariu! Esse moleque tem tesão! Esse moleque tem tesão por mim, véi! Esse moleque tem tesão! Tá na live, né? Esse... Game... Eu não sei não, véi. Que mentiroso, véi, depois dessa... Esse tesão. Esse moleque tem desejo, véi. Eu tava aqui já, mentiroso. Bicho, vem aqui, vem. Esse é um... Se lambendo. Bicho, fala logo que tu me ama, doido. Fala aí, fala aí. Eu tava na casa ali, já tava no segundo andar, luteando, você entra ali. Aí fica... Já tava aqui. Fala logo, cara. Fala logo, cara. Fala logo, cara. E agora a UMP é rajada, é? Não, aí você aperta de novo. Botaram essa porra dessa rajada no segundo aí, pra variar. Não, porque eu tenho que ver que agora pode dar rajada. Ninguém vai usar rajada nessa merda, não, seus filhos da... Não, é porque... Na verdade, usa ela, porra. Na verdade, é porque faz mais sentido, né, Daniel? Fala no seu cu. Quero que o jogo fique... Não quero que faça sentido. Quero que fique direitinho, igual tava. Mas sentido pra quê? Simples rajada e... Como, todo jogo é assim, viado. E automática. Eu quero que faça sentido. Eu quero que a rajada fique... Nossa. Fechou lá do outro lado, mano. Por mim, eles podem tirar essa merda desse modo rajada. Eu não sei de nada. Eu não uso essa rajada, mano. Se eu fiz só full alta, eu vou usar rajada. Toma, que eu... Não, rajada é uma merda, mano. Não tem jeito mesmo. Tem uma coronha de use em algum lugar, aí eu não sei. Aí pronto, fodeu. Vai ficar sem coronha, meu. Oi, oi, oi. Tirei uma coronha de... Negócio aqui... Na outra casa aí, eu vou buscar. Ainda bem que você me lembrou de colete, mano. Tava sem colete aqui. Fala nada desse otário aí. Silenciador, arma de mão, que porra é essa, velho. Pistola, cara. Oxi. Ah, agora é isso. Mudou o nome agora? Esse handgun sempre foi... Meu Deus, mano. Esse jogo tá... Ó, preciso mais não, achei um colete 3 aqui, ô. Só que tá no cu. Nossa, joga na cara, velho. Deixa pra mim. Eu jogo mesmo, se eu for é desse. Deixa pra mim, que eu tenho um capacete 3, mano. Qual pra tu? Que bicho ousado. O canal não tá à frente, family friend. Tá, não tá não. Tá, tá. Pessoas estão muito agressivas. Agora não temos... Termos de necessários para... Bom, vou usar para botar essa 4x nessa escopeta, porque a única porra que eu já vi nessa mesa é assim. Ei, olha o family friend, rapaz. Eu tô cajando o family friend. O que é esse negócio aí? Family friend. É o negócio que o YouTube inventou aí. É a moda agora que tudo tem que ser certinho, tá ligado? Quando botar o baladão, você tem que botar o piiii. Ah, é? Você tem que... É, virou televisão essa merda aqui agora. Sério, não lembro? É, porque senão o YouTube não acha ruim, acha ruim. Não recomendo a você, porque você não pode. É, porque a criança é porque a criança deveria, tá vendo no... Vi canal de jogo de mais 18, deve ser essa porra aqui. Ninguém no Brasil... É culpa do arrombado do pai não, que tá deixando o filho da puta ver o canal que não deve, né? Tá certo? É, não sabia desse negócio não. Tá, faz um tempo difícil já. Faz meio? Já, vai. Tem um monte de canal que tava reclamando, que tava perdendo monetização aí. Não, eu vi os caras reclamando, mas eu sabia que isso era tipo, céu, céu. Quem se lasca, tá se lascando muito esses canal de, 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 de zóio, ou, é... Dá pra um grande aqui, fecha. Se não, porque a LaFernix agora não faz mais nada, né? Eles só... Eles só... Eles só... Acho que os irmãos pior logo que se foderam, né? Irmão se pior logo que se lascaram, ou... Insano mesmo, às vezes, às vezes dá ruim pra eles, perdem a monetização. O zóio faz a monetização de quase todos os vídeos que estão dentro dele. Não sei nem quem é esse piada puta. É o moleque doidão, é. Doido mesmo. É o mais insano que tem, eu acho, no YouTube. E aí, mano, tem cara pra... Tinha cara pra cá, ó. Tinha. Acabaram de fazer barulho de moto aí. Pra onde aí? Onde vocês estão? É, já bota, é só aí fora. Pra cá tem direção? É aqui pro... O W. S.W.240. Alguém já viu o carro aí? Tô. Longe pra miséria, mano. Tá maluco, eu tô correndo pra ele. Ó. Carro. Pegaram o carro, eu acho, que esse pneu, esse pneu, esse motor. Vem, galera. É, a gente devia ter pego o carro, porque ele tá fechando meio que longe aí, viu? Quer dizer, eu sei mais assim. Tá aqui perto, esse cara. Tô ouvindo. Tenta startar e derrubar o menu 1. Eu tô indo. Acertei. Ai, galera, não vai cair nesse carro não, velho. Furo pneu, furo pneu. Derrubei o 1. Ó, meu motorista. Derrubei o 1. Linda garota. Furo pneu, furo o carro, estoura o carro. Tô atirando nele. Tem mais gente lá ainda. Espera ai Camps que eu estou indo te ajudar É você que está atirando Camps? É caralho, o bicho matando o inimigo bem Ah tá, é que tiro estava longe Olha lá, olha o outro lá Tem gente lá, tem gente lá ainda Tem gente lá, eu derrubei um, mas deve ter levantado Tem outro lá com ele Traz ar Acabou, você aí escapou Vai, vai, vai atrás Eu não levo o carro, mas você também não leva Caralho, botou tudo para deitar Está expirado hoje, hein menino Ligou a live e resolveu jogar direito dessa vez Cadê o Camps, fala? O cara lá, boa Não dá mais para roubar kill não Camps, fala lá Ah, o mesmo cara que vocês estavam atirando Ah tá, é que a gente não está com ele na visão não Correu geral Subi a montanha ali Ah, vocês mataram os que eu tinha derrubado Acabei de matar um aqui Brinca comigo não, moleque Brinca comigo não, que o bagulho é doido aqui Derruba o motorista mesmo, agora soltando 15 bala Tem bala aqui Cadê o resto? Cuidado, cuidado que tem um amigo deles aí Está baleado, mas ele vai voltar No sangue e no zóio Até está se cagando Já vou recuar, né, porque Estou muito avançado Cadê? Na caixa do outro Rapaz, eu vou jogar uns medkits fora aqui Quem quiser, tá aí Porque eu não consigo pegar nem bala Eu preciso de medkit, mano Joguei dois aqui Precisa Cara, aí tem um AK, mano Vou pegar Boa tarde de carro, né, cara? Que deu ruim pra caralho pra gente, hein? É, agora é Pena pra que eu tenho que quero O que tem aqui na caixa de Lloyd Nada que empreste Oh, não disse que você Boa tarde Boa tarde Matei Bicho imundo Ruim, bagarai Não acertou quase nada Nada aqui não Nada de bom, não Vou vazar Procurar um carro, cara Tira para o där Entende o tiremão deles Tudo bem, vai ver se tem carro ali porque deu ruim pra gente. Vê se tem nessa garagem aí, Danilo, que eu vou volvendo pro outro lado. Às vezes fica uma pra ali, pra aquele lado dali, eu vou ver se eu olho ele. Tá lá, tá longe, mas tá aqui. Segurem aí que eu vou buscar. Vamo logo pro asfalto ali que eu vou pegar vocês. Eu vou correndo aqui em direção. Quer dizer, é, em direção. Ainda bem que aquele carro quase sempre tá ali. Toma um bala que usou medkit grande aí pra essa minha. Toma. Eu usei. Por que tu fizesse isso, Fiat? Porque... sei lá. Queria ficar curado. Ai, tá longe pra bucenha, mano. Tá muito longe, mano. Fechou, tipo, totalmente ao contrário, véi. Ainda bem que achei uma motinha aqui pra utilizar o processo. Ah, eu achei um carrinho aqui, achei uma Dacia. Eu mandei pra cá a tua, véi. Chega, galera. Chega aqui pro carro. Tu vai na motinha mesmo, Danilo? Vai esperando, Danilo. Tá de carro. Tá de carro? Ah, eu peguei uma moto, peguei um carro. Fui curar logo aqui pra ter esse HP não tem um. Já, já eu vou dar uma patinha pra curar. Ih, agora o carro... O carro mostra quantos lugares tá ocupado, né? Pode ser. Sim. Acho que você mostrou, viado. Hã? Não, esse colorido no carro... Tem que curar, velho. Tem que curar. Vai usando uma gase aí, vocês aí. Tome pé, tome pé. Tô vendo que vai ficar naquele acionamento meio de kit de novo. Não, antes já tem um kit pra esse dado. Tem um 5 ainda. 5 não, acho que tem um 4. Pra que que! Pra que é o cara ali! Um parado ali, o cara EI ali! Deixa, deixa ele lá! Mata na raça, vilão! Poxa, quanto mais que o melhor, mano! No ajeto estava EI não, mas... Mas eu não parei não! E aí? Tô matado, mano! Eita, tu tem mais cura não, Dead? Tem, tem, tem. Ah, tem? Cura boa? Tem um só, espero. Dois. Me curando. Vai. Ele tinha coisa aí, o Tipirona? Peraí que eu vou tomar um também. Parei não, pô. Só passei direto. Ele tava longe de mim, ó. Só dei um tiro nele. Ele tava nu, pô. Isso ali era nego... Estartou e... Deve ter caído ali, não sei o que. Vamos sair, dá pra te dar um medkit de status, velho. Tem muita coisa, mas não. Eita, tu sem gasolina, velho. Tá que pariu, hein? Ué, eu vou deixar vocês aqui, eu tenho que ir buscar esse viado. Tá pertinho, tá pertinho. Eu me viro, eu me viro, tá pertinho. Perdido que ainda tô com gasolina ainda. Tá só no cheiro aqui. Ué, que é uma bomba bem em cima de mim. Bom, meu Deus do céu! A bomba foi pra frente do carro. Tô só no cheiro aqui, Kemp. Tô só no cheiro, Kemp. Tem uma puta batida, mano. Tô com a bomba lá. Veículo sem gasolina. Onde eu cheguei com veículo sem gasolina, Kemp? Mas eu vi. Eu vou, eu vou mais pra frente aqui. Eita, caralho, a área tá chegando, a área tá andando. Ai, caralho. Que falta que fechou aqui... Tem carro em cima. Carro em cima, carro em cima, carro em cima, carro em cima. Tem Tem play em cima, tem play em cima, tem play em cima da montanha. Parou. Não sei se eu pego o carro e levar pra outro lugar. Vou pegar o carro e levar pra parecer que eu venho que vou embora. Vai. Tem carro embaixo, hein? Cuidado, tem uma dasa embaixo. O ovo. O que agora, dentro? Diz o Poeta, meia X. Tô vendo o cara lá, ele levantou e abaixou. Tá abaixado, tá mirando pra cá pra baixo. Correu, foi eu de costas. Onde? Lá em cima, lá em cima. Ele tava lá em cima. Ligadura, eu tenho de monte, se quiser. Já me liguei, já tô me medicando com o longo do tempo já pra gente ir embora. Acho melhor a gente sair daí. Ah, a gente tá na linha ainda, né? Tô esperando ali. Como ele não viu ninguém, ou ele achou que a gente foi embora, ou ele foi se posicionar, né? Acho que como ele viu, indo embora no carro. Não é possível. Eu só vi um. O tempo todo eu só vi um. Não vi mais de um. Eu vi um, a pé e o barulho de um carro. É, eu vi o barulho do carro e vi um a pé. Esse que tava até se jogado ali no chão, acho que ele tava se curando. Deixa eu me deitar aqui e olhar pro lado também, que se não vai revender pelo outro lado ali, eu me foda. Danilo, você tá de sniper? Não, silenciador de... tô de escape silenciador. Eu tenho nem carregado a sniper ainda, mano. Eu tô de 8x aqui, mano. Opa. É nóis. Mas eu preciso de uma mira, porque... Eu tenho mira aqui. Faço uma troca justa com você. Se a troca de justa não tem porra nenhuma, isso. Mas eu tenho uma 2x, eu poderia dar a minha 2x aqui. Aí tu ia ser um babaca, viu? Mas eu cheguei disso, eu tenho uma 4x. Essa linha tá colaborando nesse momento com a gente, é pra subir. Eu tô... eu tô vendo isso aqui, velho. Tô vendo essa zoeira. Eu quase choro. Só vou correr quando a linha estiver andando, porque ela vai andar devagarinho. Eu não sei se eu deixo um carro dentro da linha. Deixa dentro. E me esconda. Essa Dacia é azul, no meio do nada. Mas deixa longe de tudo. E olha pra baixo, porque vai vir gente de baixo. Mas eu não vou ficar de coxa para ele para cima, não. Não, 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 não. Ah, galera, tô aqui atrás. Já eu tô aqui atrás, né? Deixa eu então. Fica aqui sozinho, não. Se eu cair aqui atrás, eu vou... Como meu nome não é Lorde, então... Porra, eu botei ali e vocês estão tudo aqui. Eu vou tirar daqui, então. E essa daça amarela ali? É, a outra que eu disse, tava embaixo. Furo? Ela tá toda... Ela tá fumaçando já. É. Ela vai lançar a gravada no outro e para que é abandonada. Tinha uma caixa próxima dela, tu não viu isso? Não, Deus. Fala a verdade. Eu vou olhar agora, quer nem saber. Cadê ela? Tom, vai, mas é melhor tu visualizar aqui deitado, velho. Não encaixa não, perto dela não. É porque o carro eu fumaçando do jeito que é saudável você tá aí, mano. Carro! Perigo. 105, subindo pra montanha. Subindo do asfalto, lá de baixo. 105, subindo pro 150. Tô ouvindo o barulho já dele, né? Uhum. Player, nosso lado. Porra, filha da puta, eu dou direção direito. S, S. Nossa frente aqui, ó. Pertinho da gente? Pertinho da gente. Tô vendo ninguém. Eu vi, eu vi, eu vi. Tá no negativo, tá no negativo. Tá no negativo. Na montanha, né? Ah, vai atirar? Ó, desceu ali, ó. Tô vendo ele. Pode sair da minha visão. Cuidado, tu mobala. Tu tá indo pra cima dele, viado. Tu vai ficar na total linha de tiro dele. Em cima da montanha, em cima da montanha. Pegou. Nossa, caí. Eita, tem um atrás ali. Tem um cara atrás, mano. Tem cara de trás. Puta, mano. Tem uns quatro tiros no cara, mano. O maluco é sinistro aí. Onde é isso aí, velho? Atrás. Veio o cara ali. Tem um bem na minha frente aqui. Dei quatro tiros no moleque, mano. Ah, jovem. Depois eu faço isso. Não, eu não sei, não. Não sei o que é. Tombala, tu tem uma mania terrível de a gente falar. Não vai pra aí, porque tem gente ali e tu vir. Mano, eu tomei tiro das costas. Mas se o cara tava dali, o amigo dele tava atrás, viado. Tu tem essa mania insana. Tem um player bem aqui na minha frente. Já derrubei esse cara. Tem mais um. A gente não perde a mania de CS, mano. O cara tá tirando em mim. O cara tá tirando em que o deck. Nem em mim não. O cara tá tirando em mim. Tô vendo ele. Tá curando aqui, meu Deus. Pégua! Pichos duros da porra. É que não é o que eu tava tirando. Era bem esse. Não, acho que não. De trás não tá. Deve estar atrás ainda. O cara tá bem aqui na minha frente. Levantou o cara que eu derrubei já, eu acho, né? O cara que eu derrubei já caiu, tá quase a hora, já. Dede, bota esse HP pra cima aí, Fion. Vem aqui na minha frente, mano. Tá bem aqui na minha frente. Bicho, ali era duro na ca... Ai, 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 ali do outro lado. Atira ali, atira ali, atira ali. Foda. Porra, tu não atirasse nesse cara, Dede. Eu atirei, pô. Não, ele vai me rever aqui. Derrubei. Cara, tinha três ali, eu ia fazer o quê? Não, 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 velho. O cara tava parado no meio ali, na frente dele, tu visse? É só olhar lá, velho. Eu tava olhando. Bicho, não... Bicho, não bota a cara pra fora de jeito nenhum pra salvar o próprio. Cara, eu atirei nele, mano. Não, Ted, não é a primeira vez não, viado. Já algo já é... Porra, eu atirei nele. Tinha três ali, eu atirei em um. Mas eu atirei no outro. Tu viu, Kemp? Tu viu, Kemp? Snack Game. Tu viu, né? Tá na large, tá na large. Eu vi. Dá pra fazer milagre não, três cara contra um. O cara tá atirando em mim, meu amigo. O cara botou a cara pra atirar em mim. Meta a cara na frente, não se importa em tomar tiro, não. O copo dele é outro, não é tu, não. Ai, deixa eu ver a live. Não quero ver se eu... Tinha três ali, eu atirei. Se você ver a live, dá pronto aí. Tá, 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 tá esperando eu carregar. Ainda tá aparecendo o Camp Gameplay, né? Ainda tá aparecendo o Camp Gameplay, pra mim já tá aparecendo Valhalla Game, é tudo bonitinho. Você mudou o nome do link do canal? Mudei tudo. Ai, ai. O nome do canal, o link do canal, tudo. Se procura Camps, aparece o Valhalla. É porque ele agora tá entrando por duas coisas, Camps Gameplay e por Valhalla Game. Mudei tudo. Mudei tudo. Mudei tudo. eu não sei dizer o que vou dizer se não vou dizer ó Daniel tá no alt tab aí mano não tô não aqui já não coisa já você tem um vídeo do Camps daqui de quatro anos atrás é que até ela demorou a tela demorou carregar deixa eu ver se eu não vou dizer se não jogando BF3 intro de template vai ter pegado a bala mas eu peguei a pistola o cara veio pegar a Glock eu passei chutado deixa eu ver se eu consigo controlar esse recuo a curta distância tá tô vindo aqui com o cara brigando com ele pai a distância tá aí a distância eu acho que o de piruando tá no squad essa senhora que será ruim a desgraça eu não vou nem comentar verdade eu tô tô com ele nesse ficar calado que que foi não vou nem comentar tá na live tá na live eu não vou comentar nada beleza essa mania dele de botar a bola dentro da bunda na hora que tá jogando velho mano eu vou fazer o que cara tinha três cara ali mano eu atirei ali eu tirei no cara que tava que tava mirando em mim aí depois eu mudei para o cara que tava tirando em você agora o cara me derrubou ligeiro ali meia dúzia de tiro meu ali tipo a Glock é boa aqui para tu pegar negros surpresa mas uma treta assim uma treta que ela aquele padrão cara de um lado tu girando para o outro é meio difícil a não ser que a distância seja curtíssima e ela tá usando dela 19% tem que acertar 6 tiros no cara o sonho velho não sei como essa arma com uma arma tão simples consegue ser tão e só perde na beleza para a 911 e enquanto isso no brasil só lágrimas só pra nós se for cair no porto e eu ser chamado tomo bala lembra que aqui é mais perigoso do jogo meu deus caí tudo errado e aí meu deus e vocês pularam mais para trás em eu caí tudo errado atrás e depois tu tiver ainda porque eu tô indo para o porto e aqui vai vai cair atrás atrás na frente do porto na frente do porto e aí o que você cai na parte de trás você sabe que não vem ninguém por trás nossa ai isso é um monte de gente aqui dois barcos tem dois barcos tem um time ali para 2x mesmo é melhor cair para trás mesmo quem tá na frente quem que tá na frente tem que ser velho ainda falei cai não cai para não cai separado e o cara onde é que ele cai tem cara que ele nas casas atrás da gente bom bala você tá ligado onde eu tô caindo mano onde eu tô caindo você tá ligado né aonde eu caí aqui ó carai na sua frente sim falei para cair na frente tem que obedecer mesmo porra será que você quer CS carai eu quero que eu passei na de abaixo e não pego o item velho ficou puto ó tá vazio a gente tem cara aqui nos contenhinhos da frente ali velho aonde? virando pra cá tô com dois silenciadores de AR mano mas não tem um AR sou eu arma pelo amor de deus não tem nada graças a deus não tem nada cara os containers estão tudo vazio toma toma tem um bait tem arma aqui desde o container dentro da pistola tem vou pegar não tem nada tá de AR Danilo? tô mas eu preciso de ajuda pega um supressor aqui o cara tá naquele tem aqueles containers ali o cara tá lá dentro tô com medo dos amigos deles na parte de cima? é os containers de cima três de cima ali na frente ele tá lá dentro eu matei ele lá dentro eita não consegui pular Kempis protege lá em cima tem um MP mais na frente porque o cara vai querer coisar e eu não tenho como tomar mais um tiro se eu tomar mais um tiro eu caio pega aqui ó vem cá vem cá onde eu tô vem cá onde eu tô é só que eu não posso sair daqui se eu sair daqui eu tiro a mira do cara lá calma eu vou hein você já não se jogou lá de cima então revendo ele embaixo eu acho que pode acontecer eu vou ver agora mano eu vou ter minha posição aqui que vai ser... é o jeito eu vou descer ah não tu já tá subindo valeu cara não tem arma aqui tá passando ali no meio do container os cara eu acho que ele vai... acho que ele já deve ter descido na hora que eu sair dali tá no container amarelo tá passando direto eu desço 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 vem daí vamos um tirinho pra não sair ali vou dropar aqui no chão que que tu quer me dar Kempis? eu dropei aqui no chão eu dropei aí no chão ah deu um tirinho só pra não sair limpo se alguém reja uma arma me avisa pelo amor de Deus tem uma UMP no container mais na frente ali viado qual? container? sobe o container e continua indo pro NW pro... pro... o 330 ali que tu vai achar deixa eu ir lá com Kempis pegar o que ele tá querendo me dar eu vou suportar não é um... é uma mira pô mas eu to aqui em cima eu to lá na puta pariu é uma mira não eu to com uma 4x aqui beleza quando eu descer eu vou chegar perto de mim ainda ai dei 3 tirão selado no cara velho eita porra to vendo cadê essa UMP mano? lá em cima lá em cima lá em cima achei achei derrubou caiu 2 já no mesmo time caiu 2 derrubou ninguém o outro se acovadou que eu derrubei já tava levantado há muito tempo já levantado esse filho da puta esse container aqui velho quero usar o remédio que o viado me deu só depois cadê ele aqui? porque se o cara for pegar o loot do cara que ele derrubou mete o chumbo ah tu tá olhando o loot daí né? é a mochila 2 aqui ó vou buscar onde? aqui nessa conta ali que eu to quem tá do meu lado eu achei uma mira aqui ah o Kemp está lá em cima você tem mira Kemp? tenho 4x6 ah tá um pouquinho de silenciador e 4x6 só cadê a mochila? mas lá em cima lá na frente Kemp em cima do container eu dei 2 tiros nele já desceu cadê a mochila 2 que você falou? nesse container aqui perto de mim ó esses containers aqui os containers aqui próximo de mim já atirei no outro lado no eu peguei só uma maldade o carai pulou viu o tomo bala? peguei um capacitor de 3 tomo bala apareceu lá pra trás tem gente pro lado daí viu eu peguei um aqui também sério? aham olha tem gente nos containers vermelhos mais pra frente depois do galpão do hangar do galpão sei lá eu tenho um saquinho de ligadura aí dead? nada mas eu não queria gastar esse analgésico ator capacete 2 aqui ó tô de capacete 3 um saquinho de ligadura aí pra mim por favor jogo desgraçado quando não precisa quando não precisa somos muitos né velho? só que eu não quero nem magicit quero um saquinho de ligadura eu achei uma SKS aqui mano vou pegar vou pegar eu achei bola pra ela o cara não tá pedindo nada demais né mano não tô pedindo magicit não tô pedindo magicit do gigante pedindo 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 um saquinho de ligadura mas não achei magicit nem queria usar mas vai ser o G é bom que daqui de cima dá pra ir spot tanto esses caras alguém quer carregador longo de AR eu não então vou deixar beleza cuidado toma bala caiu gente pra cá praticamente nada mano a área não vai fechar aqui tem 2 barcos ali pra trás na verdade ela vai fechar bem longe tem 2 barcos pra cá também de pausar there is no ligadura olá eee toma bala toma bala nos últimos galbões ok porta aberta aqui capacete 3 aqui nessa guarita que eu tô bem aqui ó ó quem que tá tirando eu tô bom de tiro viu mano tô indo os cara correndo e tomando tiro e aqui também vou sair daqui que a porta tá aberta aqui mas os caras estão aí na frente já tem 3 capacete 3 eu acho né vou pegar o barco e aí deixa eu subir ali com o Kems pra ajudar esse fiado aqui ó o moleque tá correndo em direção á as casas vermelhas lá na frente as últimas casas vermelhas vamo 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 a área tá longe o Kems o Kems é sniper tirador de elite ó essas balas não acabam não acho que cadê o Kems que eu não tô vendo eu não dei tanta bala assim tá lá em cima o Kems ae tá lá em cima ae tá lá em cima o Kems torei o pneu do carro deles vamo vamo que arma é isso tá aí vamo é caray toma aí ó silenciador oh ah o que? um pitch vamo 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 de conseguir Cara, eu dei tiro, o moleque tá um baleado Caralho, pessoal, a gente dá um pulo nesse cara e você vai ser correndo, velho Dois barcos Pra trás, pra trás, pra trás Você vai dar uma merda, a hora tá vindo já Então a gente vai levar, já tem, tá pra ficar vacinado que tanto a gente vai levar Tu viu o barco, né, Dani? Eu não tô vendo barco nenhum Vi, eu vi, tô vendo, já tô chegando perto Tá, a merda fodeu, mano Eu vou morrer, eu acho Eu não tenho nem ligadura Nem eu Acabastei Eu acho que a gente vai morrer Não era pra ter ficado enrolando Tava tretando, galera Olha, galera, ele tá ligeiro Tô correndo, agora tu tá em classe de solta, vai Quem tá dirigindo é Dede, sete esse volante aí, que tu é um desastre Vai aqui pro trás mesmo Por trás mesmo, tem outra opção Vai, vai, entra, 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 velho Por trás, por baixo da ponte, por baixo da ponte, por baixo da ponte, por baixo da ponte, que mais pontos passam Por aqui assim? É É Aí, a idade também deu até pra passar da área Talvez, com toda certeza A gente tá até sem capacete, mano Não, eu só peguei a arma, subi lá e comecei a atirar nos caras Pô, pegou a arma com muita munição, né, amigo? Felipe do Partião, né? Não, só tinha 60 munição Só gastei 20 Ah, acertei com os pontos Vai, vai, barquinho Acelera Porra, parquei, dá uma porra aí, piada Caramba, o barco tá 80, não passa por essa merda, velho O pessoal de Dede tá loucão aqui, olha, olha Tô vendo, ele tá dançando o pessoal de Dede É que eu fico trocando de arma aqui É, cara É 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 Esse negócio corre muito, vei Tá dançando do macaco doido Olha esse barco mais reto, Kelvin Acho que não tá todo reto com ele não Hana, é Está chegando Fala de dancinhas de pirômetro Fala de dancinhas de pirômetro A gente tá remando Mas, mas A gente vai lá em baixo! Meu Deus! 3! Ah não sei como... Ai meu Deus! A galera não tem o que fazer! Tô sincronizado que tomou bala ali! Acabou! Acabou o combustível! Ih! Nossa! Bem na área! Tinha lugar pior não pra acabar esse combustível não, véi? Não sei o que tem, véi! Corre! Corre! Vai fechar na casa do chapéu agora aí, ó! Vai logo pro outro lado da ilha! Quer dizer, não tem subida ali, ó! Eu acho que não vai dar não, véi! Tem que pegar aqui! Que pariu! Vai ser uma bosta! Onde vocês estão indo? Não dá pra ir pra Lívia! Tu vai subir aonde? Tem que beirar na praia, pô! É, mas eu prefiro pegar aqui e ver se acho um bugzinho e atravessar pra Lívia! Vão ainda aí! Vão ainda aí! Arrependo por aqui! Pelo menos dois sobrevivem! Dois vão ter que sobreviver nessa graça! Tô vendo o nego vindo um tiro já ali! O nego levou um tiro! Vai mergulhar, mergulhar mais rápido! Ah, é! Eu sobrevivem vocês dois ou vai sobreviver nós dois? Eu sei! Pior que eu tive que vir no barco no turbo o tempo todo! Acabou gasando! E o barco já não tinha muito! Caralho, dois minutos pra gente achar um bug através dessa ponte! Um bug, um barco, qualquer merda, mano! Tá desculpido! Vai mergulhar! Corra, pelo amor de Deus! Eu acho que é na ponte que o pau tá comendo! Não é! Acho que é depois da ponte! É na ponte! Eu tô vendo os caras! É na ponte mesmo! Tô vendo! O pau tá truando! O pau tá truando lá em cima! Acho que é a maior esperança! Vocês já tão nadando aí, vocês dois babacos? Uhum! Talvez a gente vai ter que... Vai ser nadando por debaixo da ponte! Olha os caras correndo lá! Triatlo! Tá indo do triatlo, eu acho, os caras! Tem taxa de item lá, velho! A gente vai ter que chegar lá e vai ter que tomar deles, mano! Antes que os bichos voasse! Bom, por cima já não é uma opção aqui! A gente tá com o HP já meiado! Vocês vão nadar? Nada pra... Não, só que se a gente nadar de volta, a gente ainda vai estar mais na frente que vocês! E muito! Verdade, hein! A gente vai estar alinhado com o negócio ali, ó! Os caras só não viram a gente se não quiser, viu? É, Chris, a gente tem que correr um pouco mais pra frente pra poder atravessar! É, é o... O Dead, acho que a gente vai morrer, mano? Acho que vocês vão ser o que morrer, né? Também tô com essa impressão! É, porque o Dead nunca foi muito bom de física e matemática pra ter calculado que por aqui era o lugar mais bom próximo da saída! Ó, os caras vazando, ó! é que mamis , eu tenho que atravessar mais ou menos aqui agora, é aqui, aqui, aqui! É agora, vou pular lá ver aqui em locksc ooh... Tem uns barcos ali na frente! e eu pegar um barco eu vou atrás de vocês, mano, agora... Pode crer Agora se vai dar tempo eu não sei É, é isso que eu quiser São dois escapam Adeus, dad Ó, Kemp, a gente já tá na metade do rio Não, mas vocês escapam, cara, vocês tão loucos mano Ah porra, eles tão bem na linha ali, ó Eu acho que talvez eles escapem Se eu consigo subir Eita cara, não posso tomar dano de respiração não Nem eu Eu já tomei que meu HP tava mais alto que vocês Pra Kemp, nós dois escapam também Vamos tomar um dano ali, mas depois deve passar Tem talvez nem tanto Dá pra vocês escapar aí Kemp, você tá indo pra onde? Acho que vou pegar esse barco aqui e entrar no círculo pelo barco ali O que porra é esse, velho? Tá um carro indo embora e um correndo atrás A pé Tô vendo um carro que corre ali Eu ia tentar salvar um moleque, mas não vai dar não Mas dá, dá, dá pra eles escaparem Dá não, vocês já estão no círculo Já estão no círculo, já esse porra Dá pra subir por aí, velho? Dá, dá Tá bom Como é que é? Vai pegar o barco ou vai embora? Corre Kemp, corre, eu vou pegar o barco Agora se tu quiser vir, tu tem que vir rápido, porque... Não vai dar não, Dani Tô vendo Bora andando logo, vai correndo mesmo, vai correndo mesmo Eita carai Nossa, o tipo piranha tá com... Ajuda senhor Ajuda O barco tropeçou ali, eu tropecei no barco Será como... Nossa vida, é uma desgraça nesse jogo É só tragédia um atrás da outra viagem Não tem não Parece até Overwatch Pra dar uma jogadinha Até baixo Pra dar uma jogadinha Panto saiu outro personagem Fica esperando Daqui pra 10M, né? Esperar sentado Kemp, tem um capacete de 2 aqui Esperar sentado Mas que a gente vai sair daqui, mano Aqui, ó E aí, tá conseguindo não? Por isso não, mano Ele nadou, nadou e morreu na praia? Clássico Não Boa, boa, boa Subiu, viado Boa, boa Ah, eu vou morrer na praia, fi Tá, se eu não consegui... Vai, segue, viado Vai, vai Sobe por onde eu subi, cara Vai seguindo um rumo aí, o dede Que negócio não tá bom pra gente, não Ah, mano Ah, o que é que tu, manuco, mano Esse jogo é uma merda, mano Esse jogo pra com a gente não tem, não tem, não tem, não tem boquinha não É só tragédia O negócio que é exagero? Exagero é uma porra É só tragédia Foda, mano Já andou tudo isso pra ter um bombardeio Dá um minuto Ele pegou os dois As duas duplas Tomou bala até aí Pegou nos dois? Pegou, as duas duplas em geral Tá todo mundo dentro Tomou bala ainda tá pulando ali E andei uma car com 8x e compensador Supressor Pra tu ver a molecagem como é Achaste outro supressor? Achei uma car com 8x e supressor de flash Igual me abandonaste É, Kemps A gente vai ter que... Olha, tu já tá dentro de carro Ah, tu já tô jogando a ajuda Esse carro de quantas entradas aí, Kemps? Tem que tomar É a motinha Três Bora, Dead Bora, Kemps Vamo indo aí que a gente tá correndo mesmo Vamo embora, não A gente tem que vazar Porra, era pra... Era pra meter da tua... Minha arma pra tua A outra, viado Legal que o viado nem me esperou, né? O MP Esqueci Vou te buscar, mano Só vim ver se você achava um... O magic kit aqui Quer olhar mesmo aqui, Kemps? Olha em cima, vou só olhar aqui embaixo Vim umas besteira aqui É, tem que correr, velho 30 segundos Essa radiação aqui não brinca não Pra quem não tem nem gasa Vamo embora Esqueci desse detalhe Me curei e esqueci Da minha desilusão Foi pura Desilusão Eu tenho 40 T Toma bala, vai buscar Dead logo Toma bala Porra, viado Eu tô indo, vou pegar a moto aqui agora e vou É essa moto aí? Uhum Eu vou correndo Ah, tão tirando em mim Morri É, então já era Vamo tomando nós três na moto Não me atropela não, carai Falou Dead, a gente te amo Você agora irá Testejar Testejar Salão do Corrado Toda eternidade Caranha Batando bem a cuba Batando nós Não se preocupe Os caras não vão achar nada aqui Pau pala, não fica parando nessa moto não, filhão Sobe na montanha, sobe na montanha Pau, sem ser num cubo, viado Não tivesse por ter Lá em cima tem gente, eu acho Tem gente lá em cima Pode passar direto que tem gente Pode passar direto que tem gente Eu joguei meu capacete 3x8, por isso que eu não achava Ui, vai 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 amanhã É Vai pro outro lado do circo, pode pro outro lado do circo, pode pro outro lado Ai meu deus, ai meu deus, ai meu deus Eu tô vendo Tô vendo a morte Eu só vejo, eu só vejo tragédia andando com tombada Morte galopata Ai meu deus, ai meu deus Vai pra esse bosque ai É, nesse bosque ali já rola, já tá bom já Tá, tá bom, tá bom Deixa eu sair dessa merda dessa moto Tá louco, sobe ele até aqui Essas casas aqui parecem que não tão luteadas não Tão não Tão não, tem até munição de AR aqui, beleza Camps, pega aqui que tu tá precisando também Peguei 30, pega 30, pega 60 que tu tá sem nada Eu vou só dar uma olhada de giro aqui Se eu achar, já não Ah não, pode pegar todas as... Achei mais uma aqui com 90 balas Tu ganha com 90 balas, tá de boa Vou pegar todas as 30 lá Tá Todas as 30? Porra, estudinho Todas as 60 Silenciador de sniper Carai, a DK tá toda completa já Eu vou descer aí, Pepe Quem tá jogando Clash Royale aí, sei lá Eu Munição tá na cozinha Agora medicamento, a gente tem que achar medicamento, cara Eu acho que a única coisa que vocês não acharam Eu acho que a única coisa que vocês não acharam Pelo menos tu já achou isso Achei Tu foi na varanda, não viu a Redbook que tava aqui na varanda ou vendo? E não Porque não dá pra pegar mesmo, né? Pode ser por isso que eu apertei tab e não vi nada Tá ali, enfiada no ferro Não, esse cara precisa de remédio Precisa Bora tentar ele Mas eu não vou dar ele Trolei Trolei Pô, a gente tá no cantinho Maroto, viu mano Não é ruim O problema é a nossa situação atual, tá ligado? A gente só não pode tomar tira Ela não É O que é basicamente impossível nesse jogo Não atira Você levanta a cabeça Tem três caras de trono Lugar diferente mirando em tudo Tô vendo só um nego de sniper por ali Só ouvindo os Pah Olha ele, tá na canta da linha, velho Não é, você tá vendo? Tá no canto igual Olha pra trás aí que eu vou olhar pra frente Não sei como ele sobreviveu até longe Atravessou sem cura Atravessou o mar Oh, tá vindo um carro, tá vindo um carro Tô vendo, tô vendo, tô vendo Ele parar aqui embaixo é GG Ele vai parar, eu acho Vou atirar antes de tirar da puta Ou não? Passar direto Passar direto Não tira, ele só pode Ele nas árvores ali Só pra, só pra Na esperança dele Tô vendo um cara Nossa senhora, olha pra onde fechou, velho Tá onde pra caralho Não, pertinho Não, tô vendo o cara que tô falando Mas a gente tá na negativa, velho Olha lá Olha os caras lá na montanha lá Eita, sei faro, mano Foram lá assim, ó Que susto, mano Me assustei com um dano ali, ó Vai pegar o hit do cara, ó Tá sem zero aí, hein, velho Vai ser nada fora Parece que não dá pra acerto saber Quando eu acerto Quando eu não acerto Que ele tira a mira É, quando é muito longe É ruim Não dá pra ver muito bem, não Eu vou descer daqui Estamos lá em cima ainda Lá da montanha Ah, tá bem do nosso lado, né? É, é Eu vou me posicionar Bora Nossa vantagem é mesmo É só posicionamento Porque... Equipamento É pior É pior Então a banana tá com um pixel gigante Parecendo um... Põe Tira esse macacão, viado Essa porra te deixa enorme Olha onde caiu o airdrop Pena que é morte certa Tá aqui Pior que não tem onde se inscrever, tá ligado? Pior que não tem onde se inscrever, tá ligado? Não renderiza não, viu? Só pra tu ficar sabendo Tomar o balão Pô, vou ficar deitado aqui na esperança que ninguém me veja Só isso que eu posso fazer Com motor de silenciador Eita caralho, a área tá me triscando Puceta, que vacilo Daniel Vai tomar no culo A gente não tá na área não, cara Eu tenho aqui, ó Eu tenho aqui Vou dropar um aqui A gente não tá na área não Nossa, pega, 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 pega Aqui, pega Que tu vai tomar dano Espera, depois Tem gente nessas casas aqui Ó, tá fechando aqui dentro dessas casas aqui Joga ele direto ali Olha o cara aqui Tem cara, tem muito cara aqui nessa porra, cara Que isso, cara Ai, carai Tu vai me matar, tomou bala Você é um doente, mano A situação já tá A situação já tá complexa O bicho não faz isso Puxa, eu deitei aqui o cara atrás de mim Na minha frente, mano Eu vou dro... Eu tenho 9 Red Bull Eita caralho Nossa, ele tá atirando Mas é ruim de tiro Feito uma puta Cadê ele? Cadê ele? Ai cara, agora ele tá me acertando Certo? Que que isso aí tá ali, velho? Tava nem me acertando, tá lá na portinha ele É? Tá bom que ele me matou Talvez ele deixe vocês quietos agora Eu tô cheio de item lá, remédio lá Tu matou geral, mano Que merda Matou, matou Ele tá deitadinho lá na... Porra, ele tá bem na tua mira, Kempis Ele não vai te ver atirando dentro Tua mirazinha No canto perfeito aqui agora Tá vendo o tiro ali, ó Que eu dei, ó Passou do lado da cabeça dele? Olha lá, olha lá, olha lá Puta, mas tá demorando pra tirar Tem que sair daí agora e pegar o remédio que tá comigo lá agora Eu peguei um remédio aqui no moleque e caiu aqui Preciso da bolsa dele pra poder pegar um... Só sai daí, rápido Foda-se Fechando, sai que tá fechando É em pé mesmo, correndo mesmo Isso, isso, pro lado da casa Vou encostando no lado da casa No muro da casa, encosta na casa Olha aí, olha aí Uh, carai Tá tirado em primeira, mas tá tirado Na sua frente aí, aos quatro, mano Vai, fião Não vai dar, mano Vai, 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 vai Espera que eles não te viram ainda A gente morreu já Ah, merda What? Este lugar Tu me atirou de novo, mano Não fui eu, não Eu morri pro tiro aliado aparecer aqui Não, eu morri pro barato do jogo Você atirou de mim de novo, eu não acredito não Eu já tava caído já Como é que eu ia atirar em tu? Apareceu, tiro aliado Aqui Apareceu mesmo aqui também Caralho, então eu tava vendo uma galera que joga aí e a galera com muito dinheiro do jogo, velho, dinheiro demais É É porque a gente não guardou, a gente foi comprando muita caixa Escapa por 100 mil, meu É porque não tem mais futuro pra comprar caixa, antes tinha agora Eu queria até aquela porra daquela jaqueta de trincheira, eu tava cheio de jogo na minha Steam hoje Era mesmo Tava vomitando o jogo Tô cagando dinheiro aí Tô cagando dinheiro aí Porpec Pec Tripec Tripec Me livrei do Lula Falei tripec, lembrei do Lula Me livrei do Lula Tá bom Da play, filho da foto, uma puta Carregando Vagabunda Você tá chuxa me puxar e peguei 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 e aí meu filho carrega não esse negócio hoje não é um tripeque que parece a casa minha casa minha vida é um tripeque que parece casa da casa minha vida é só é localizado no bairro nobre e é um triplex é um tripeque porra para mim de casa minha vida pelo amor de deus só um andar de um tripeque é o tripeque também dá uma casa da minha casa da minha vida acha que a culpa é essa porra oi ai ai tem que aprender com esse cara a mentir e não sabe mentir sabe mentir tá tá lá demorou muito de novo eu peguei a glock de novo o nego vai pegar meu jogo crashou mano meu jogo crashou se fode o tripeque e aí como é óbvio 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 essa galera vai pro lobby do tripeque o tripeque game 3 ah tá tentando eu tava faltando é o tripeque é o tripeque 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 game 3 quer bombar menino sabe como é que tu bomba a gente faz o seguinte a gente pega essa tua pistolinha de chum de 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 chumbi aí pega um livro pega uns 5 cartálogo da ermis tá ligado a linha assim na tua cara no meu olho né e no olho não vai morrer mas vai dar um dano zinho razoável se atravessar não não vamos ser tão vamos aí bota na perna tá ligado mirada na batata atravessar atravessou se não atravessar não atravessou é o tripeque eu quero comprar um tripeque pior que atravessa facinho meu amigo ou podemos ser mais hardcore né vou pegar umas quatro rimas de papel uma ponta cinquenta aí rola em ai ai seleção naturebas é seleção natural que não falha internet falha a justiça falha a seleção natural não falha o tripeque rapaz essa galera não tem sensibilidade nenhuma é um bicho desse diz que não é não meu filho é um menino bom é um menino respeitoso meu filho meu filho é um amor de professores uma pessoa desgraça não vale o que ela tem terra a mim fizesse o que tratamento de bruxa e perder o seu primeiro é é é tá certo eu vou dar a bruxa da tua mãe que de pariu é rompado eu tripeque não foi o que eu fiz de mim só disse que eu ficava esperando a partida começar o navio da Chapecoce vocês ficam aí frescando que se foda olha o cara da sala da chamada ofendido quem saiu? sei lá alguém caiu aí alguém é um jogador de tripeque dead dead de tripeque o paizinho cortou a internet o papai puxou o cabo ai 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 meu Deus o da hora o papai puxou o cabo dá show aqui caiu a internet ah pode escondeu não 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 pode vou comer alguma coisa vem show tripeque o paizinho e cara joga o paizinho joga o paizinho cara é vamos nessa duo aqui né porque tomou bala e conta com menos um então é solo vai dar teu cu vai vai dar teu cu joga solo cara qual a necessidade desse bicho hostil desse jeito né eu não sei não como é que um cabra desse não nasce não então tá morando no tripeque é vai se foder é um tanto de gente s e ''let it go' let it go' let it go' eu só queiro mata такие let it go' dig Die mais um tiro na boca eu vou levar let it go' É de cara no chão! Ops! Cara, ele aqui tá muito... Tem um cara caindo aí, ó. Atrás de você. Tem 170 e o bicho não vai, não. Atrás de tu pirão, não. O cara tá... O cara tá aqui atrás de... Que delícia! Tu vai dormir agora, mãe? Não, não, não! Ai, meu Deus, velho! Achei que ele já tava dormindo. Ai, ai, que delícia! O cara tá aqui do meu lado. O cara tá aqui do meu lado. O cara tá aqui do meu lado. Já entrou na casa? Entrou. Já tô com uma pistola, então não compensa aí, não. Pega e te arma aí. Tomou bala, tu é um filho da puta. Caiu um cara aqui, tu vai cair na casa do caralho, né? Tu é um arrombado mesmo, bicho. Porra, tomou bala, tu quer achar a arma lá na casa do caralho. Parece o jogo dele, ajuda! Fui muito ruim, mano. Tô morto, tô morto, tô muito ruim, tô muito ruim. Mereci, mereci a morte. Tomou bala, tu tem que perder essa mania, bicho. Sério mesmo, doido. O cara não... Quem perde essa mania, bicho? Eu fico puto contigo, doido. Tu é pior do que dead nessas horas, bicho. Eu fui procurar uma arma, mano. Eu tenho culpa aí. Ai cai junto, filha da puta. Ai cai junto, filha da puta. Ai caiu três aqui, tu vai cair lá no outro lado, filha da puta. Eu não sabia, mano. Vocês foram falar, eu já tava ali, velho. A gente só veio ali. A gente só veio ali. Naquelas casas. Foi tu que viu o cara caindo atrás de mim, ai tu... Não, não. Vou dar um tiro na cara desse filha da puta. Vou dar... Ah, eu vou dar um tiro na cara desse filha da puta. Quando eu tiver de silenciador a meio-médio de distância dele. Quem tá me atirando? Quem tá me atirando? Tem mais alguma arrombada aí pra botar nesse tiro? Acho que não. Hoje foi... Vem um... Sai um... Vem um... Sai um... Vai mais algum? Acho que eu vou mais não. Vou dar uma... Vou sair dele essa daqui então. Tá bom. Tudo logo amanhã, viado? Não sei, mano. Não sei, não sei. Não sei, não sei. Falou da galera aí do...